Bom dia amigo, obrigado por estarem no meu canal Assistam mais esta maravilhosa receita que eu vou fazer hoje Até estou com um bocadinho depressa A apresentação vai ser rápida Senta-a com cogumelos ao whisky Com umas saladinhas nos lotinhos de legumes Tipo o somaki Acompanhe algumas batatinhas assadas no forno Com uns orégãos por cima Se vão aumentar, sigam aí Espero que gostem, dê um like Vamos para a receita, vamos cozinhar Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.